Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje uma notícia rápida sobre o estado de desenvolvimento do Fortnite Battle Royale. E já começo com uma boa notícia para os jogadores de Playstation 4. Na última atualização a Epic disse o seguinte, para aqueles que jogam Fortnite no PS4 Pro, em breve adicionaremos resoluções superiores a 1080p. Ao conectar-se a uma TV 4K, planeje seu próximo pouso com ainda mais clareza. E aí, gostariam de jogar Fortnite a 4K no PS4 Pro? E agora uma notícia para quem joga com teclado e mouse. A Epic disse o seguinte, atualizamos a lógica de pareamento para permitir um campo de ação mais equilibrado ao jogador de Fortnite no dispositivo de entrada de dados de sua escolha. Em um lançamento futuro, implementaremos um pareamento baseado em entrada de dados que pareará você com jogadores usando o mesmo periférico. Ou seja, se você usa teclado nos consoles, você será pareado com jogadores de teclado e mouse. Então você irá direto para a plataforma do PC, onde a maioria joga com teclado e mouse. E ela também disse que está trabalhando em um recurso que permitirá aos jogadores remapear seus controles da forma que melhor o agrada. E voltando a falar de resolução, ela também disse que está trabalhando em uma melhor resolução de tela para o Nintendo Switch. Pois no lançamento da primeira versão do jogo para o Nintendo Switch, houve muitas reclamações sobre a tela desfocada no jogo. E para quem quiser conferir a matéria completa, o link vai estar na descrição. Então era isso, espero que vocês gostem do vídeo, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.